Eu acho que é a hora de pensarmos em Rosário. Bom, eu já estou pensando há muito tempo, né? Bom, levei quase 30 anos lutando para ter oportunidade para trabalhar pelo meu povo. E agora, apenas com 5 meses, alguns forasteiros, forasteiros mesmo, que se elegeram vereador em Rosário, que não são rosarienses, que não conhecem o que é Rosário, tentam denegrir a minha imagem e tentaram me caçar. Ora, o povo me elegeu e o povo é seu herano. O incrível é que alguns também elegeram esses forasteiros. E eles deviam ter a responsabilidade de entender que vieram para cá para trabalhar para o povo. Não exclusivamente para trabalhar para si próximo. Meus amigos e minhas amigas, eu quero dizer para vocês que nós estamos feitos tudo pela Câmara, repassado. Tudo que é de direito. Agora, aquilo que não é de direito, eu não posso fazer. Talvez seja por isso que eles tentam tenegrir minha imagem. Não podemos aguentar mais isso. Tem que se dar um basta nesse tipo de situação. E eu, como prefeita de Rosário, eleita pelo meu povo, jamais deixarei que meu povo seja comandado por forasteiros irresponsáveis e que querem que eu faça aquilo que não posso fazer.